E aí, se não é descuído, que eu não tô reconhecendo Ele tem ouvido, entendeu ou não entendeu? Sou esse fú, só falou, perde a posse Sou esse fú, tô bacana, bebe nega Sou esse fú, pica na van, o risco é meu fã Joga pra cá, sou sadi É demais, que eu quero todo, já me ficaram bem com os irmãos Eu tava perdido, mas se eu me lembro, se eu posso vir hoje me dá esse veneno Uh, leve, desculpo, bebe o triste azul Pô, não sou mais ruim, eu vim da Bahia, caos de barriga Puxa um sandal, que riquezinha que eu tá no paypal Deixa a grana em bagunça nessa lama Essa bitch não quer a moral e devolva Hoje eu sou dinheiro na cama ao pau Por outra vez na parede voal Bate de brinque, vai me assalvo Pega no meu bumbum Up em mãos, só balão Pede a força, essa é tudo A boca me bebe, nega, me bebe na rua Me bebe, pois sou E canavão, que esquece o fã Joga pra cá Minha vida tá louco Meu cacho todo, meu dinheiro e roupa Fuck de brinca, fuck de sal Salta, me tom em chão, pra dona força Puxa um po, minha firma já acabou É só match, pop, é noite, mete, mete Fala, puxa Faço mais um brinco dessa baby Desce o black lady Olhe de Mercedes Puxa um po, mais chave no meu pão Que faz o doce, ela é minha dão Porque meu amor, ela quer me agradar Puxa um soltar, que nem que se me acolta no paypal Essa grana não vai me tirar dessa longa Essa bitch não quer amor, ela quer banana Eu já tenho dinheiro na cama ao pau Eu te furo outra vez na parede voal Não bate de frente, que vai me assalvo Puxa um po, pega no meu rosto Puxa um po, só pa louco, pega puxa Puxa um po, cabulinho, me tomando café Me nega, me inspira, joga, bebe Encanava, quis que me fuma Joga pra cá Enintenomixi, entendeu ou não entendeu? Eu te furo outra vez na face Obrigado.